Música Saiu mal o Castan Brigou, perdeu o Elvis, Andrei bem Saiu driblando e ganha dividida Grande lance, pode pintar o terceiro agora Abriu na esquerda pro Paixão Ele vem, tá no mano, pra cima do Da Silva Entortou, recortou, rolou, Andrei Gol Uma coisa deve estar acontecendo Aí o Egídio, linha de fundo, levantou pra área Deu um toque, o Fábio Manga pro meio, dará, tira a defesa mal Vai sobrar o toque pro gol Gol Ficou de bom tamanho então, economia pra todos os lados Já pra, quer pra conter, vamos conter Olha o Coxa, cruzamento pra área Gol Ficou de bom tamanho então, economia pra área A antecipação do Felipe Foi bem ali o time do Vasco Chegando pela esquerda Marquinhos Gabriel Cruzamento, toque de cabeça Gol Andrei ou Marquinhos Gabriel Tem Andrei, bateu pro gol Gol Bruno Gomes, Tales Magno Lá vem Caio na entrada da grande área Jogada rápida, Andrei bateu cruzado Gol Outra vez o Ross entrando na jogada ofensiva Tirando o cruzamento na direção do Thiago Reis A chance do chute Andrei Gol Olha a saída errada do São Paulo Andrei, tá de frente, pode bater pé direito Gol Giovanni Augusto Tenta o levantamento, bola viajando Toque de cabeça Olha de primeira, lomba, blantrave Gol Gol Pressionar o Vasco A devolução pro Henrique Chega bem dentro da área A tentativa do cruzamento A bola alçada Quem aparece, quem aparece Olha o desvio Gol É direito, fez o levantamento Anderson não saiu Olha o cabeceio Gol Mostra que o toque acontece dentro da área Lá vem lançamento O goleiro não saiu Gol William Farias Igor Pachão Para o William Farias Para o Andrei Igor Pachão tem um corredor lá Bola pelo lado esquerdo Olha o chute Interfendeu O goleiro voltou Gol O Vasco Bola pro Morato O Vasco tá crescendo no jogo Já passou o Andrei Enfiada pra ele Bateu cruzado O Cano Acertou Gol Tá jogando o Andrei pro Vasco 0x0 Vasco e Paraná Tem lançamento É pro Pikachu É pro Pikachu Olha o gol Pikachu Gol Gol Falta aí o time do Vasco da Gama Daniel Alves recuperou pro São Paulo Paulinho foi desarmado Agora é a vez do Vasco partir Avança com ela o Andrei Carrega aí na entrada da área Ainda o Andrei Rolou na área Pintocano Passagem agora do Leo Matos Jogada com ele Leo Matos botou dentro da área Olha só o Andrei Bateu cruzado Gol Vai dar o que? De acréscimo Escanteio pro Vasco Levantamento pra área Subiu de cabeça Daniel Alborim Gol Tchau 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 E passe Que passe foi esse É pro Davi Tem espaço Vem o furacão O bola cruzada Andrei Faz o corte Muito bem posicionado E se inscreva no canal O chute no alvo Do Curitiba Nesse primeiro tempo Matheus Fernandes Tá bem marcado Andrei tomou dele Bola boa Manga se projeta Andrei escapava Teve falta nele Quatro Coloca a bola ali no Andrei Vem com ela o Andrei Vai experimentar de longe Na trave 39 1 a 0 Não Cobrança curtinha Andrei Arriscou Pro gol Santos Dá um tapa nela Entre as linhas Do Pozo Alegre Bolão Pro Andrei Andrei Mandou pro gol Pra fora A gente tenta passar Pela marcação Toca no Andrei Curitiba desce Lançamento Bom Condição Legal Clayton Na cara do gol Demorou Bateu Santos Rafinha Faz o cruzamento Dentro da área William Farias Fez o corte ali Parcial Sobra pro Lançamento Pro campo de ataque Léo Gamalho Do jeito que ele gosta Com liberdade Bateu pro gol E a defesa Tem sobra de bola Na trave Fica ali com o Egídio Saiu coxa em velocidade Boa bola pro Andrei Gamalho vai se projetando Andrei Tem o Manga Se quiser Achou A left Manga Bateu Pegou Damison Era a posse de bola Traz o Aleph Manga Vai tentar o chute Maicon Novamente A bola sobra na beira da área O Andrei Faz o corte E o pênalti Está marcado Gol Está aí O Vilar Faz o passe mais à frente Escapa a Saraiva Adiantou bem Andrei Tomou o contra-ataque É do Coritiba Coment E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, André. Gol, né? Se manda o time do Furacão. Reinaldo com ela, costurou. Carrinho por baixo na bola. Chegou bem ali o André. E aí Tenta sair pro jogo Curitiba, Andrei pegou Na tabela Andrei com ela Cittadini da combate, Andrei descola Bom passe, vem o Curitiba Que boa bola, manga bateu, santo Belo William Farias Andrei Abre lá na esquerda quem recebe é Igor Pachão Regis se manda Ele volta pro Andrei, bateu pro gol João Paulo A bola subiu, sobrou Andrei arriscou, pegou uma sapatada Pegou bem o Tadeu Robinha primeira dele, achou o Andrei Experimentou de longe O Andrei, ela saiu E aí 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 E aí